Beleza, beleza, aqui é o Calistofu, mais uma vez com o Pokémon Masters EX, agora é a última semana do Jototendly, tá aí fiz com a minha conta mesmo, não tava difícil, tava fácil, fiz tudo de primeira e tá brabo demais né, foi brabo demais, estamos aí realmente, não deu pra sair quarta-feira né, porque saiu a sua atualização do jogo, mas tá aí, mesmo na última semana a gente vai, aproveitou aqui, estamos gravando, então já peço seu like, comente, compartilhe, se inscreve no canal, se possível, seja membro, dá essa moral aí, vamos ver as batalhas como é que foram, e vamos ver a próxima semana, a próxima semana já é Calus, acho que Calus já vai ser mais chato né, não lembro, não é tão chato a cena, mas acho que vai dar certo, então, bora pro vídeo, bora pro vídeo aí, bora pras batalhas, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.